Eu nunca fiz questão de estar aqui Muito menos participar E ainda acho que o meu cotidiano Vai me levar Um dia eu vou morrer Um dia eu chego lá E eu sei que o piloto automático Vai me levar Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Só agradecer Tudo que vier eu fiz por merecer Quase toda vez que eu vou dormir Não consigo relaxar Até parece que meus travesseiros Pesam uma tonelada Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Viajar o mundo e socializar Nunca reclamar Tudo que vier eu fiz por merecer Eu devia sorrir Eu devia sorrir mais Abraçar meus pais Eu devia sorrir bem É o jeito de aparecer O jeito de aparecer Ele não diz Amém.